Bora, Aline, tá chegando, minha filha Nossa, mas que ideia é essa de ficar passando no meio desses lotes pra chegar em casa? Que isso, eu passo aqui todo dia, moça Mas já vai se fazer mais de uma hora que nós estamos andando, onde você mora? Oh, eu tô chegando, calma Me chama pra tudo, mas pra ficar andando assim, caminhando, eu não aguento, não Ah, amiga, calma, chegando em casa eu te dou um cozidinho gostoso pra você comer, moça Então tá bom, nossa, né Mas já tá chegando mesmo? Tá, olha lá, já tá ponta na minha casa, olha lá Ah, tá subindo Vamos, nossa senhora Bora, moleque Que coração, ô, meu Ai, Aline, chegou, minha filha Ai, parceira, graças a Deus, se eu soubesse também que você morava nessa repimboca Olha lá, moça, minha casa ali, ô, menina Glória a Deus, quase duas horas caminhando Tá muito mole, viu? Eu faço isso todo dia Nossa Bora Aí, mulher, chegou Entra na minha casa Não repara não, viu? É aqui que você mora? É Entra aí, vem Um cachorrinho, né Um cachorrinho, né, neném? Hã? Nossa, mas quantas pessoas que moram aqui? A minha foto é nove Nove? Nove Ué, mas parece que aqui tem poucos quartos, né? Quantos quartos? É só dois, ah Ah, entendi É tudo junto, né? É tudo junto, misturado, né? Ah, entendi Um momento Aham Entra aí, minha Entra aí, não repara mais Não sei não, viu? Não, não reparo não Ai, eu só vou te mandar todo mundo, todo mundo Trabalho sem montagem Eu sei Uma vez você me é perfumada Você sabe disso? Sinta aí, Marca Sinta aí Não repara não Não, mas é alguma coisa Eu quero uma água, né? A gente andou muito Eu tô com sede Caraca Toma com a minha boa no banheiro, viu Marca? Fica aí Tá bom, pode ir Meu Deus do céu Como é que ela tem coragem de me mandar sentar nesse sofá caindo aos pedaços Cheio de poeira Deve ter até bicho esse sofá Nossa, e essa casa? Meu Deus do céu Olha esse fio aqui A gente não vou nem mais querer beber água Deve estar com um mofo Nossa, gente Que casa nojenta Olha aqui o armário Nossa senhora Meu Deus do céu Tá caindo Nosso pedaço mesmo Gente do céu Que que é isso? Olha, fogal, lenha, panela, cachorro Tudo junto, tudo misturado Ali Oi Oi, minha amiga Oi, minha amiga Imagina Tava olhando aqui seu espaço Ô bichinha, eu vou te dar um café assim que eu fiz hoje meia cedo, viu? Não precisa Eu tô cheia Desfeta como é que não Imagina, amiga Não precisa não, amor Nossa Senta aí, você tá dando prazer pra me torcer aqui Pra mim também Vou pegar um cafézinho Prazer te conhecer aqui sua casa Aqui minha filca fez Nossa E a chica, pera aí Aham Oh, na minha casa é só gambiar o arroz aqui Oh, meu Deus Soltou, né? Soltou Eu ia ser Mas tu que é viável Mas só nessa... Nessa... De plástico mesmo? É, meu filho Que tem aqui em casa Não vai ser Meu telefone tá tocando aqui Eu vou atender Vai lá rapidinho que eu tô te esperando Tá bom Oi, Ana Nossa, Ana, ainda bem que você me ligou Você nem sabe onde que eu tô Ah, a Oeliana que me pediu pra vir na casa dela com ela Mas você tem que ver que casa Não, tudo sujo Tudo velho Cachorro Você tem que ver Me pôr errado Ah, eu tô morrendo de nojo E agora ela tá inventando um café aqui pra mim Que eu não tô querendo tomar esse café Ai, não Não sei onde que eu vou me meter Mas eu já tô indo embora já Vou só despedir dela aqui, tá? Então tá bom Tchau Ai, meu Deus do céu Agora vamos lá despedir dela Vai querer que eu beba aquele café Não vou beber, não Ô, Iliane Voltou? Sinta aí, tá no meu pé Eu percebi uma ligação e eu vou ter que ir embora agora mesmo É longe Menina, mas você nem tomou meu cafezinho É, não fica pra uma outra vez, tá? Não, mas... Vê se alguém for mais tempo e toma Agora eu já vou Mas você não vai embora de barriga fazia, não, tá? Não, mas eu tô cheia, não precisa de nada Não, não, eu vou pegar a quentinha pra você ler É tão longe o que você mora, Aline Calma aí, espera aí Aqui, minha filha, leva, ó Ô, mas não precisava Deixa aí pra você dar pros meninos Não tem bicicletas, não vai estar geladinho, mas... Ah, tá Tá bom, muito obrigada, viu? Vai com Deus, viu? Vai com Deus, viu, minha filha Tá bom, obrigada Foi um prazer conhecer a sua casa Prazer foi meu, viu? Deixa bem só, deixa de guarda Você volta sempre aqui, tá? Tá joia Com Deus Ai, meu Deus do céu Já não passa Já não passa ter me feito andar esse tanto Agora me dá ainda comida pra sair levando Ai, ai, viu? Agora tem que andar essa distância toda pra chegar em casa Ai, o que que eu fiz pra merecer? Tchau, Aline Tchau 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 Depois eu volto Ai, ai Era só o que me faltava Depois de andar esse tanto, ela ainda me vem com quentinha pra levar Deixa eu ver como é que tá isso aqui Ai, nossa senhora Eu sei que é pecado, né? Mas eu vou deixar aqui Quem sabe algum bicho vem e come Eu que não vou comer E você no meu lugar? Comeria essa comida? Deixa aqui nos comentários